E aí galera, nós somos a banda Melin. Agora a gente vai ver o quanto a gente se conhece nessa brincadeira. Ele vai perguntar o que a pessoa faz, o que a pessoa gosta, ela escreve, e os outros dois vão ter que acertar. Vamos lá. Que ridículo faz falso, né? Claro. Pra ser meu filme preferido da vida. Eu já assisti mais de 500 vezes. Nunca em jogo. Que risco, bicho. Eu vou ter alguma estrela. Ah, mas eu gosto. Eu vou ter aquele filme que tem dois agentes da CIC que são baixados pela minha mulher. Sabe qual é? Chupa o Petinho. Eu ouvi pra vocês. Eu amo esse filme. Eu ouvi. Eu ouvi. É, mas ela falou há pouco tempo isso. Ih, fácil. Predileta não é o que ele mais come. Sacanagem. É isso, cara. É isso. É isso. Todo mundo sabe disso. É. Diogo come mais salada todos os dias, mas ele gosta de picanha e de carangueira. Especificamente brócolis. Não. Ah, é o que ele come. É o brócolis. É o brócolis. O Rodrigo merece pra ele. O meu preferido é o macarrão morgão. Mas o Diogo, ele é o Mr. Brócolis. A gente chama ele de Mr. Brócolis. Mas é bom de... Eu daria o ponto pro Rodrigo, ele merece. Tudo pro Diogo é brócolis. Tudo. Ele tem desejo de comer brócolis. A gente vai num outback e ele quer comer brócolis. Eu tô tentando me alimentar melhor. E dessa lado, brócolis é o que o Mário gosta. O preto e branco tem cor. A vida tem mais humor. E pouco a pouco o vazio se completa. Cara, eu sei qual é, Freire. Esse que você tava lendo esse tempo atrás, você ficava muito com tudo isso. Ah, é. Essa aí vai ser com tudo, em geral. É, né? 3, 2, 1. O poder do arco. É que ele ficou falando, bicho da vida. Você tem que ler esse livro. Você tem que ler esse livro, entendeu? Livro da minha vida, cara. Eu lancei um livro que se chama O poder do arco, tá? Olha que loucura eu sou o autor, mas é uma grande coincidência, porque é um livro incrível. Só ouvi dizer que quando arrepia já era. Ai, isso é difícil pra eles aí. Muito fácil. Vou escrever até da forma que eu quero. Eu vou colocar, eu vou colocar uma... Não, pera aí. Real, real. Real, real. Mas ainda não é hora de válido. Até nas horas que não são válidos. Não, tá vaga agora, tá vaga agora. É, o que você vai fazer? Decime com o meio. É, eu botei... Decime com o meio. Filminho. 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 Filminho com vinho. Ah, arrasou, arrasou. É, arrasou. Tem desenho vinho aqui, ó. É, correto, correto. Às vezes também, se não tiver filme, eu bebo só ouvindo, tá ótimo. O errado se acerta, o quebrado conserta. É assim, tudo muda mesmo sem mudar. A predileta... Ou aquela cansada que ele puxa no sarau do fim da noite no violão. É, é a mesma, né? Moro com férias. Moro com férias. É, moro com férias. Eu gosto de férias. Ah, e tamo bem, cara. Tamo bem. A gente tá razoando. Nossa. Tamo bem. Também a gente mora junto, a gente faz show junto, a gente sai junto, a gente faz tudo junto. Isso tudo é isso? Que coisas que eu nunca entendi. Coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer... Ah, fácil. Muito fácil. Game of Thrones. Game of Thrones. Eu acho que Game of Thrones é a melhor série já produzida. O nível cara, né? Essa eu posso mexer. Coisas que eu só entendi. Quando eu te conheci. Isso não é gesto. Eu vi todas as letras. Eu posso explicar. Eu não vou nem escrever. Eu posso explicar. Dá, dá. Eu não vou virar a minha, não. Eu não vou voltar. Dá close aqui, ó. Eu coloquei... A cara. Gabi, rainha de Nárnia. É o quarto dela. O quarto dela. Eu sempre falo com ela que... O quarto dela tem dois estágios. Que é o estágio Loja de Roupa. Organizada por corpo. Até o cabide na cor. Você entra e parece que ela tá vendendo roupa no quarto. Ou Nárnia. Você tem roupa no teto. Leão na cama. Leão na cama. É que eles dois são muito organizados. Então... Eles já falam. Eles são assim, sistemáticos, sério. Tipo, o Rod tem um negócio emborrado na parede. Escovar o dente. Passar a vida e tal. Tem todo um cronograma, entendeu? Eles são muito organizados. É bizarro. Não dá pra acompanhar. A quantidade é boa, né? Entendeu? Porque a gente empata. Então eu deixei eles ganharem. 4x4x4. Galera, a gente adorou participar aqui do Curitiba Cours. Espero que vocês tenham gostado também. Um beijo pra vocês. Em nome da Bona Merida. Valeu! Tamo junto! Tchau, tchau!